E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai tratar neste vídeo, mais especificamente, sobre a questão da estrutura da poesia. Eu quero lembrar a vocês que essa é uma matéria muito densa, não vou tocar em todos os assuntos, mas vou deixar lá no final do PDF links para que vocês possam acessar, para quem quiser se aprofundar. O que eu vou explicar aqui é o que eu tenho visto cair nos concursos das pessoas que têm a escolaridade do ensino médio. Isso é importante deixar bem claro. Então, para que a gente faça uma análise completa de um poema, é necessário que a gente observe a estrutura externa, a interna e a linguagem poética. O foco do PDF é tratar da estrutura externa, da versificação. Então, são as técnicas formais usadas para criar um poema. Então, a gente tem que prestar atenção no conceito do verso, de uma estrofe, no que é um canto, na métrica ou escansão, no ritmo e na rima. Então, presta atenção para que vocês consigam resolver o exercício que eu vou deixar lá na plataforma, tá certo? Lá na plataforma do Google, sala de aula, que são seis itens que você precisa analisar para o nosso contexto aqui, tá certo? A gente não vai olhar outras coisas. Eu quero que vocês façam um exercício focando esses elementos que eu vou explicar aqui especificamente, tá? Então, nós vimos no PDF lá sobre os conceitos básicos da literatura, que a gente tem um gênero dramático que é focado no teatro, tá? O narrativo, que antes era chamado de epopeia, depois passou a ser narrativo. E o lírico, tá? Que é a parte da produção em versos. Para a gente continuar, eu quero ler essa linda afirmação do Carlos Drummond de Andrade, poeta do modernismo. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Então, vamos pensar nisso, nesse momento difícil que o mundo está vivendo. Vamos procurar ser feliz, mesmo sem ter um motivo exato para isso, tá? Só de você estar respirando, só de você estar aí com a sua família, procure ser feliz. Então, pessoal, dito isso, né? Com relação aos três grandes gêneros que nós estudamos, coloquei lá no PDF que é praticamente infinito a quantidade de gênero. Eles se situam dentro de tipos textuais específicos e a quantidade de gênero são enormes, tá? Agora, a gente vai saber que é necessário entender que não existe um gênero que funciona dentro dele mesmo, tá? Geralmente, tem o hibridismo. Às vezes, você tem dentro da poesia lírica uma narrativa. Dentro do gênero dramático, você tem algo lírico. Deu para entender que sempre funciona com essa questão híbrida? Agora, a gente vai trabalhar a diferença entre prosa e poesia. Saber discernir isso é muito importante, tá? Porque lá no Enem, que a gente já tem os PDFs lá no nosso canal falando sobre o texto dissertativo argumentativo, o Enem exige que você escreva um texto em prosa. Aí as pessoas, qual a diferença, então? Então, vamos saber as características de um texto em prosa, tá, pessoal? Ela vai trabalhar uma estrutura em parágrafos, não vai incluir divisões rítmicas, não vai buscar proporcionar um ritmo intencional de leitura, existe prosa literária ou também chamada de prosa narrativa. Ela vai narrar os acontecimentos fictícios ou inspirados na realidade. Então, vai aparecer em romances, em crônicas, em contos, em novelas, tá certo? Então, essa é a prosa literária ou narrativa. Já a prosa demonstrativa ou não literária, ela já vai tratar de conteúdos do fato do dia a dia da gente, tá? E também os conteúdos históricos. Então, ela está presente nos textos chamados de ensaios, em cartas, em diálogos, em jornais, nos textos de ser dativo, argumentativo, como eu comecei lá no início, falando sobre a exigência do tipo textual do Enem, tá certo? Agora, poesia. Se a gente fosse colocar prosa, é tudo que não é poesia, tá? A gente tem como elemento para caracterizar a poesia, que ela é uma das sete artes tradicionais. Ah, professora, mas quais são as sete artes tradicionais, né? Geralmente, a gente conhece só o cinema como a sétima arte. As outras não têm uma numeração específica, mas são elas a música, a dança, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro e, como eu falei, o cinema, que é considerado a sétima arte. A poesia também vai utilizar a linguagem com fins estéticos, isto é, o poeta vai trabalhar o texto de forma artística. Ah, professora, você está falando aí de poesia. Qual a diferença de poesia para poema? No PDF anterior, eu comentei com vocês que a explicação muito bonita que o meu professor Antônio Jardim falou, lá na faculdade ainda, né? Quem não sabe, eu me formei pela UFRJ, tá? Então, ele considerava que a poesia é uma estante, tá? E toda vez que o poeta concretiza aquele sentimento, vamos considerar a estante do amor, tá? O amor é a poesia plena em si. Toda vez que ele concretiza algo relacionado ao amor, ele tira um livro dessa estante. Então, nunca nenhum poeta conseguiu falar de maneira plena sobre o amor, tá? Então, a poesia, na verdade, dizem que a poesia é o fundamento de todas as outras artes. Que para que você consiga criar algo artístico, tá? Você vai usar a poesia como recurso, tá? Então, o que o poeta consegue tirar da poesia é o poema dele. Espero que vocês tenham conseguido entender. Na verdade, há várias definições, mas para mim essa foi a mais bonita. Se não foi Antônio Jardim que falou, foi o puxeu, tá? Professores, me desculpa, amo vocês aí, um beijinho, tá? A aula de vocês sempre foi fantástica. Então, continuando a falar da poesia, tá certo? Mas agora você já entendeu a diferença entre poesia e poema, tá? O poema é a concretização da poesia. A gente vai ter, né, uma linguagem com fins estéticos. Como assim? O que é fins estéticos? O poeta, ele vai ter que trabalhar o texto de maneira artística, tá? Lembra que eu falei que lá na prosa a pessoa não vai escrever de maneira que proporcione ritmo intencional, tá? Agora, já na poesia, isso é obrigatório. Ele, quando vai escrever, ele vai ter que pensar nesses detalhes, tá? Então, grava isso. O que é trabalhar algo com fins estéticos? Toda vez que ele está falando a estética de algum artista, está dizendo que ele vai trabalhar algo de maneira artística, tá certo? Não é algo funcional. Igual quando eu faço um texto dissertativo argumentativo na redação, é algo puramente funcional. Eu não quero saber de que é lírico, se vai despertar sentimentos. Meu objetivo é diferente, tá? Então, ela pode ser crítica também. Vai ocorrer num espaço em que tudo é possível, tá? Vai seguir a imaginação do autor ou do leitor. É necessário que o poeta tenha trabalhado versos e estrofes esteticamente, de maneira ritmada. E aí vai manifestar a beleza e vai despertar sentimentos em quem lê. O poema também, que é o texto final do trabalho do artista, ele vai carregar significados para despertar emoções ou reflexão, tá? E também, você vai ver que tem um trabalho com a colocação das palavras, um propósito, tá? Para cada coisa que ele vai colocar, tem um propósito. Foi pensado que realmente, no final, a pessoa consiga se emocionar com o que foi escrito ali. É importante a gente lembrar que a poesia é mais antiga do que a prosa, tá? Só que, segundo o próprio Aristóteles já havia mencionado em sua obra poética, nem todo texto escrito em forma de verso pode ser considerado poesia. Porque, como a gente já viu, é necessário, para ser considerado poesia, poema, é necessário que haja um trabalho artístico com as palavras. Eu mostrei aqui para vocês conhecerem quem foi Aristóteles, tá? Ele foi aluno de Platão, então tem aqui também explicação, obviamente, bem breve, sobre quem foi Platão. E ele também foi professor de Alexandre o Grande. Então, tá aqui, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco dessa história, que é a base da nossa cultura, da cultura ocidental, tá certo? E os poetas também, eles podem combinar os poemas com outras artes, principalmente com a música, né? Até porque era sempre cantado, tá? E como eu comentei com vocês, a quem considera que a poesia é a própria arte, pois as outras artes também utilizam a linguagem poética, seja essa linguagem verbal ou não, pois a poesia, ela transcenderia a arte escrita, sabe? Ela pode estar presente em todas as expressões dos seres humanos, toda a forma de expressão humana. Nós vamos comentar agora sobre a parte, né, que a gente vai revisar um pouquinho do PDF anterior, sobre a questão da sílaba tônica e a sílaba átona, que para a gente conseguir analisar os elementos externos de uma poesia, eu tenho que ter esses conceitos em mente, tá? Então, a sílaba tônica é pronunciada de maneira mais fraca, uma palavra que a gente fala com um impulso de ar que sai de dentro da gente, então, quando você bota um impulso com mais força, essa é a sílaba tônica da sua palavra. As outras nós iremos considerar aqui para o nosso estudo átonas, porque existem as pretônicas e tudo, mas a gente não vai entrar nessa questão. Para o ensino médio, basta saber, a que não é tônica, a gente vai considerar átona. E elas são classificadas, né, de acordo com a posição dessa sílaba mais forte numa palavra, ela vai receber a classificação de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que essa é a classificação com relação à sílaba tônica. Não tem nada a ver com a acentuação gráfica. Primeiro você descobre qual é a sílaba tônica e depois você vai procurar saber qual é a regra de acentuação gráfica, se aquela palavra terá acento gráfico ou não, de acordo com as regras, tá? E a gente também, é importante dizer que a gente não coloca nessa classificação as monossílabas. As monossílabas têm uma classificação especial para elas e com relação à acentuação delas também é diferente, tá? Então, para que a gente consiga fazer o estudo dos aspectos formais de uma poesia, a gente precisa ver esses três elementos. Primeiro a métrica, ou escandir, né, o poema, é a contagem de suas sílabas poéticas para a gente saber diferenciar entre o que é sílaba gramatical e o que é sílaba poética. Vou mostrar já, já. Segunda coisa, classificar a estrofe de acordo com a quantidade de versos que ela possui. E, em terceiro lugar, analisar a rima da poesia. A rima, a gente tem vários aspectos para observar. O primeiro deles é fazer a análise com relação à fonética. Lembra? Fonética, som, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Então, a rima vai ser perfeita ou consoante, são sinônimos os nomes. Ela vai ser imperfeita e a imperfeita tem outra divisão. Vai ser uma imperfeita toante ou uma imperfeita literante. Na parte da acentuação, a classificação com relação à acentuação, tá? A rima vai ser aguda ou masculina ou vai ser grave ou feminina. Lembrando que a acentuação aqui não tem nada a ver com a acentuação gráfica, tá? Vai ser acentuação com relação à tonicidade, se é forte, se é fraca. Não tem nada a ver com a acentuação gráfica, tá? Diretamente. E nós vamos também classificar com relação à posição no verso, tá? Então, ela vai ser rima interna ou coroada, tá? Pode ser chamada, também são sinônimos. Ou, se ela for rima externa, é rima de que tipo? É pobre, é rica, é rara ou é preciosa? Só adiantando que isso tenha a ver com a classe gramatical das palavras. Por isso que quando a gente está tratando de língua portuguesa, a literatura, a gramática, tá? Ela precisa trabalhar junto. E a redação também, tá? Então, essa definição vai ser de acordo com a classe gramatical da palavra. E a gente vai analisar também quanto à posição na estrofe. Aí, nós iremos observar se elas estão em posições alternadas ou emparelhadas, ou interpoladas, ou encadeadas, ou mistas. Ou se não tem nenhum dos esquemas de rimas que a gente falou antes. Ou seja, serão versos brancos. E todos esses recursos da rima, eles vão contribuir para o ritmo do poema, que nós iremos comentar um pouco também. Então, pessoal, a gente tem que conhecer os elementos formais e as definições do que são. O verso, uma estrofe, o canto, tá? Então, o que seria o verso? Ele é o elemento mais importante para a linguagem poética, tá? Ele é cada linha do poema. Cada linha do poema, a gente chama de verso. E ele vai possuir um tamanho predeterminado. E de acordo com esse tamanho, a gente vai ter uma classificação para ele, tá? A gente vai medir o tamanho desse verso contando as sílabas poéticas que nem sempre correspondem às sílabas gramaticais. Vou mostrar já já. E é classificado de acordo com o período da história. Aí, nós temos a classificação aqui. Se ele for de cinco ou sete sílabas poéticas, a gente vai chamá-los de medida velha e eles pertencem à tradição medieval. Com cinco sílabas poéticas, ele vai ser chamado de pentassílabo ou redondilha menor. Sete sílabas poéticas será o heptassílabo ou redondilha maior. O povo que gosta de jogar futebol aqui vai entender muito bem isso, né? Hepta, penta, tetra, né? Enfim, os títulos lá dos campeonatos. Ficar facinho de decorar isso. Com dez sílabas poéticas, será o verso decassílabo. Aí já vai ser a medida nova da tradição mais clássica. Doze sílabas poéticas serão os versos do decassílabo ou alexandrinos. Também pertence à tradição clássica medida nova, tá? Se o verso tiver mais de doze sílabas, é considerado o verso bárbaro. Se a gente precisar no concurso escrever esses versos na mesma linha, sem ter que botar um verso numa linha, um verso na outra, como é tradicional, porque você não tem espaço lá na questão do concurso, você vai usar as barras oblíquas, tá? Como está sendo mostrado aqui, ó. Essas barras oblíquas vão dividir, aí a pessoa que vai corrigir sua prova sabe exatamente que ali acabou um verso e irá começar o outro. Isso é usado quando você está colocando em sequência, tá? Os versos na mesma sequência. Então, você vai usar, por exemplo, tem o primeiro verso aqui de Vinícius de Moraes, que não seja imortal posto que é chama. Aí o outro verso, mas que seja infinito enquanto dure. O correto, né, o tradicional, é escrever um, uma linha, o outro na outra. Mas como eu disse, em concurso, você não tem esse espaço, então você quer exemplificar com um verso do poema que você está analisando, então você usa as aspas como se você retirasse do texto normal, em prosa, a mesma coisa, e vai colocar após um verso, vai começar o outro, você coloca as barras, certo? Agora vamos entender o que é a estrofe. O verso é cada linha do poema. A estrofe é um conjunto de versos. Então nós temos aqui um exemplozinho que eu tirei da internet, não fui eu que criei esse poema, mas não tinha nome específico nenhum lá. Eu coloquei aqui, tá? Então, a ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. A gente já comentou que silva é o nome de uma planta também, ou pode significar selva. Então nós temos aqui uma estrofe composta por quatro versos. É um quarteto, ou também chamado de quadra. Então você tem a ovelha no prado é um verso, vai pastando amanhã é outro. Deu pra entender? Tá? Agora, a classificação das estrofes, tá? Que tem os tamanhos mais comuns, os mais usados hoje em dia. Então, se tem dois versos, vai ser chamado de dístico. Lembra que de sempre significa dois, de tongo, de sílaba, tá? Se tem três versos, terceto, quatro versos, vai ser quadra ou quarteto, seis versos, cestilha, oito versos, oitava, dez versos, décima. E pra gente fechar esses conceitos básicos aqui, muito importante, vamos falar dos cantos. Ele é um conjunto, né, usado geralmente nas epopeias, é um conjunto de estrofes. Então, você tem o verso, que é cada linha do poema. Conjunto de verso, você tem estrofe. E conjunto de estrofes, você tem o canto, tá? Então, nos poemas mais longos, como os Lusíadas, né, o poema escrito por Camões, ele tem dez cantos. Então, comentei com vocês que a gente vai analisar a poesia contando as sílabas poéticas, tá? E eu dei lá a classificação pra vocês. Ah, se são tantas sílabas, qual a classificação? Se for cinco, se for seis. E também falei da classificação com relação ao tamanho da estrofe, ou seja, quantos versos aquela estrofe tem, ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês na prática como se faz essa contagem da sílaba poética. Isso se chama metrificação ou escansão, tá? Então, o mais importante é você saber que não tem correspondência, tá? Quase nenhuma das vezes, o que é sílaba gramatical da sílaba poética. Vamos observar aqui a primeira estrofe desse poema aqui, tá? A gente pegou uma estrofe dessa poesia. Não chores, meu filho. Vamos ver como ficou a separação das sílabas gramaticais, as sílabas comuns, tá? Não, não se separa, então vai ser uma sílaba só, chores, duas sílabas, meu é uma sílaba só, também não vai se separar, e filho. Então, se eu fosse contar quantas sílabas tenho nesse verso, seriam seis sílabas. Tudo bem? Até agora? Então, nós temos aqui, seis sílabas gramaticais. Agora, a gente vai tratar das sílabas poéticas. Vamos observar aqui, tá? Duas coisas. A primeira, você tem a última palavra do verso, como a gente tem aqui a palavra filho, tá? A última palavra do verso. Nós precisamos achar a sílaba tônica dessa última palavra. Filho, onde eu coloco mais força ao pronunciar é o fi, certo? Então, essa é a sílaba tônica dessa minha última palavra. Todas as sílabas átonas após a tônica não serão contadas para a sílaba poética. Deu pra entender isso? Então, essa é a primeira regrinha que vocês aprenderam. As últimas sílabas, se forem átonas, elas não serão contadas para a questão da metrificação, certo? Agora, vamos ver o segundo verso aqui da poesia. Não chores que a vida. Então, vamos de novo, né? Observar a separação das sílabas gramaticais, ó. Não chores que a vida separando como a gente aprendeu lá na quarta série. A gente percebe que nós temos sete sílabas gramaticais, ok? Agora, vamos aqui analisar a quantidade de sílabas poéticas. Vocês já sabem, né? Que o que eu falei antes, ó, vamos analisar a palavra vida. Vida, então, vi é a sílaba mais forte e depois dela, a gente tem o da que é uma sílaba átona. Nós não iremos contar as sílabas átonas finais, certo? Mas aqui, ó, nós temos em verde uma outra característica da metrificação. Nós iremos pegar a última vogal, tá? Da palavra anterior com a vogal da palavra seguinte. E vamos colocar aí uma sílaba só, tá? Então, a gente teria, tem aqui, quantas sílabas poéticas? Apenas cinco sílabas poéticas. Mas por que, professora? Por que que é essa diferença da sílaba gramatical e da sílaba poética? Para que o poeta consiga metrificar todos os versos do poema. Vai ter o mesmo metro, ok? Deu pra entender isso? Beleza, então, deixa eu apagar aqui pra vocês verem. Então, olha só, mais uma vez, a outra estrofe, a outra, o outro verso, desculpa, o terceiro verso, é luta reenida. Então, se fossem sílabas gramaticais, nós teríamos, tá? É, seis sílabas, certo? E, nós temos quantas sílabas poéticas? Apenas cinco. Percebam que pra manter cinco sílabas poéticas em todo, em toda essa estrofe, a gente usa esse recurso. Quais são? Recapitulando, não contar as átonas finais daquele verso, e quando a gente tiver a última vogal de uma palavra, e a palavra seguinte também começar com vogal, a gente vai unir em apenas uma sílaba. Entendido isso, gente, é o básico, é muito fácil, tá? Pra você conseguir metrificar. Então, lembrando que as sílabas gramaticais não interessam pra metrificação, tá? A gente tem que prestar atenção na oralidade, na pronúncia, pra você saber o que é sílaba tônica, saber o que é uma oxítona, uma paroxítona, e pro paroxítona. Então, se fosse uma questão de uma prova, essa parte do poema deveria ser analisada assim. Existem outras coisas que nós ainda iremos analisar, mas esses dois a gente já fechou, tá bom? Essas duas aí. Os versos são pentassílabos ou redondilha menor. Por que que é pentassílabo? Como a gente viu, né, lá na classificação. São cinco sílabas poéticas cada, então, é tradição medieval. E a estrofe, né, a gente contou a quantidade de versos da estrofe, ela é uma oitava, ou seja, possui oito versos. Certo? Até agora, tá tranquilo? Então, nós estamos vendo até as técnicas formais para a gente elaborar um poema, tá? O primeiro foi as canções ou métricas, já falei com vocês. Agora, a gente vai tratar da rima, tá? Só para relembrar vocês, a gente tem que prestar atenção em vários elementos com relação à rima. Eu vou voltar aqui a esse quadrinho que eu fiz para vocês. Vamos focar a parte da rima aqui. A gente vai analisar a rima com relação à fonética, tá? Então, vamos observar... Peraí, não deu muito certo aqui. A fonética e dentro da fonética vamos dizer se a rima é perfeita ou consoante e se ela foi imperfeita, se ela é toante ou aliterante. Vamos observar a acentuação, vamos observar a posição no verso e também a posição na estrofe, tá? E isso vai ajudar para depois a gente comentar sobre o ritmo, certo? Relembraram? Qualquer coisa quando for fazer o exercício é só procurar o que você vai ter que analisar dentro daquele esqueminha aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui no que a gente vai olhar agora. Vamos tratar da rima. Então, a rima ela se caracteriza pela repetição dos sons no final de dois ou mais versos e isso vai dar musicalidade ao poema, tá? A gente vai olhar aqui a rima com relação ao som, a fonética. Essa daqui é uma das que a gente aprende, né? Assim que fala de poesia a gente aprende essa parte, tá? É importante lembrar que está falando com relação ao som. Então, ela vai ser perfeita ou consoante quando a gente tem a correspondência total dos sons, tá? Tanto dos sons vocálicos quanto dos sons consonantais. Sons vocálicos e sons das vogais sons consonantais são os sons das consoantes. Então, você tem a palavra falado num verso e a palavra cantado no final do outro verso. Então, você vê que o lado vai combinar, tá certo? Então, depois da sílaba tônica falado, ó, o lá é a sílaba tônica. Todas as letras se combinam. Mesma coisa e cantado. Cantado o tá é a sílaba tônica. Então, após a sílaba tônica todas as sons vão se combinar. Tá? Sons vocálicos e sons consonantais. Aí, você tem mais um exemplo. Presente, ausente. Eu estou forçando aí para marcar a sílaba tônica para que você entenda isso. Particularidade, dificuldade. Então, o que é uma rima perfeita ao consoante? É quando após a sílaba tônica você tem a igualdade dos sons consonantais e vocálicos. São exatamente iguais após a sílaba tônica. Aí, quando a correspondência do som você tem e quando não se corresponde? Quando o som não vai bater um com o outro? Vamos analisar aqui agora a poesia de Augusto dos Anjos. Coloquei Psicologia de um Vencido para quem não conhece. Augusto dos Anjos ele foi um poeta que muitos ainda não sabem como encaixá-lo dentro de alguma escola literária. Uns dizem que ele é simbolista, outros que ele é parnasiano, que ele foi contemporâneo dessas duas escolas. E há quem ainda diga que ele foi pré-modernista, porque as características da obra dele tinham muito do expressionismo. Então, está aqui para quem não conhecia. Lá na poesia dele que eu não irei ler tudo, depois você lê com calma. Eu quero que vocês percebam ainda falando das rimas que se combinam após a sílaba tônica que são as rimas perfeitas ou consoantes. Nós temos a palavra amoníaco, zodíaco e rutilância que vai rimar com infância. Então, elas são consoantes e o que significa consoante, um outro significado, que quer dizer que elas estão em conformidade, elas combinam de maneira plena. Agora sim, falando da rima perfeita, que pode ter duas divisões. Ela tem a questão de ser toante ou aliterante, mas nos dois casos elas não vão ter correspondência dos sons, vai ser algo parcial apenas. no caso da rima atuante ou assoante, a gente vai ter a repetição só dos sons vocálicos. E é importante que você lembre da figura de linguagem chamada assonância. Isso é estudado lá na gramática e estão vendo aparecer aqui na literatura, na poesia. Então, ela vai usar a repetição de sons vocálicos. Então, na rima atuante ou assonante, a gente vai ter a repetição apenas dos sons vocálicos. Então, num verso onde tem a palavra boca e moça, eu subliei aqui para vocês perceberem que apenas as vogais estão sendo correspondentes. Então, você tem o ó e o á, o ó e o á da palavra boca e da palavra moça. O á, o l e o á de novo da palavra pálida e lágrima. E depois, plátamo e cálamo. Para quem não sabe o que é plátamo nem cálamo, são duas plantas. O plátamo inclusive é uma árvore, mas não deixa de ser planta. Enfim, quem quiser saber mais, pesquisa no dicionário. Então, deixa eu tirar aqui a parte vermelhinha. Você percebe que só tem a conformidade de vogal, das vogais tônicas ou das vogais a partir da tônica. Então, mais uma vez, o conceito do que é sílaba tônica é imprescindível para você conseguir estudar poesia, tá? Então, a gente vai chamar de toante, assonante ou assonância, porque você vai ter uma identidade somente das vogais e a partir da sílaba tônica também. Esse conceito a partir da sílaba tônica serve para toda essa parte da análise da fonética. Aqui a gente tem uma outra poesia do João Cabral de Melo Neto O Rio. Nós temos aqui a poesia do João Cabral de Melo Neto, tá? É um poeta modernista da terceira fase e também da geração de 45. Depois, quem quiser saber mais sobre ele está escrito aqui. Esse poema O Rio está servindo aqui para que a gente consiga exemplificar mais os casos de rimas toantes, tá? E era uma característica inclusive que esse poeta ele buscava o uso das rimas toantes, ou seja, só iriam rimar as vogais tônicas e as vogais após a sílaba tônica. Então, você tem aqui saltava e mata. Então, saltava, o tá é a sílaba mais forte e vai rimar com ma de mata que é a sílaba tônica também e as vogais após a tônica elas irão fazer a correspondência, tá? E a gente diz nesse caso que é açoante, ou seja, não está de acordo, tá? Também chamada de toante porque o que significa toante? Que tem apenas o som parecido. Então, se você chama de açoante está dizendo que não está de acordo o som e se você chama de toante não está dizendo que ela tem apenas o som parecido, mas significa a mesma coisa. Se tanto falar açoante ou toante, tá? Deixa eu tirar aqui a parte vermelha. E você tem também a correspondência na palavra céu e desapareceu, tá? A gente tem rima toante aqui, a gente não tem identidade absoluta do som porque tem a questão da vogal acentuada aberta e a vogal fechada. Em céu a gente tem aqui o ditongo com a vogal aberta, a gente até marca aqui com acento agudo e desapareceu que temos a vogal, né, o ditongo fechado, ok? E mais para exemplificar mais um trecho aqui da poesia de Almeida agarrê, tá? Agarrê, desculpa na pronúncia, realmente, né, eu tô falando como se lê, mas a pronúncia é diferente, quem souber aí pronuncia corretamente, tá certo? Ele foi um escritor, né, e dramaturgo português, para quem não sabe, dramaturgo, nós vimos lá no nosso PDF anterior, são as pessoas que escrevem textos teatrais, tá? E ele foi o introdutor do romantismo e considerado um gênio, né, da literatura portuguesa, foi o fundador, né, o refundador, né, na verdade, do teatro português, porque o fundador mesmo foi Gil Vicente, escritor humanista, então, eu coloquei para vocês aqui no PDF, para vocês conhecerem um pouquinho dessas duas grandes personalidades portuguesas. Agora, vamos tratar da rima aliterante, tá? Aqui, no caso, a gente vai fazer apenas a repetição dos sons consonantais, tá certo, pessoal? Lembra da figura de linguagem aliteração, que é a repetição, tá, dos sons consonantais. Então, nós temos aqui como exemplo nas palavras fez e faz, o F e o Z estão sendo repetidos, tá? Então, a gente vai ver essa repetição, geralmente aparece no início ou no meio da palavra, tá? Lata e luto, medo e moda, certo? Deixa eu tirar aqui, agora nós iremos falar da classificação quanto ao acento tônico, por quê? Quando a gente fala de acentuação, as pessoas pensam no acento gráfico, já frisei isso várias vezes, estamos falando aqui do acento tônico, não acento gráfico, são coisas diferentes, tá? Então, a rima, ela vai ser considerada aguda ou masculina, se ocorrer entre palavras oxítonas, então, o que é uma palavra oxítona? Quando a última sílaba é mais forte, lembrando que última é de trás para frente, por exemplo, a palavra medo, né? Ela não é oxítona, só usei para vocês entenderem que é de trás para frente, se eu fosse contar o do é a primeira, então, o do seria no caso que eu iria contar, né? Como última, tá certo? Só para vocês não esquecerem disso. Então, eu tenho aqui essa contagem, né? A gente vai observar se é uma oxítona, ou se é uma monossílaba. Se acontecer disso, né? De rimar assim, a gente vai ter rima aguda, também chamada de masculina. Aí você tem cantor, pintor, coração, animação, tá? Da última para frente, tá? E se for rima grave ou feminina, já vai acontecer com as palavras paroxítonas, quando a penúltima é mais forte. Aí agora sim, né? O exemplo do medo, tá? medo, cedo, agora, embora, metade, amizade. E ela vai se considerar desdrúxula, tá? Se ocorrer a rima dentro das palavras que são proparoxítonas, quando é a antepenúltima mais forte. Cédula com célula, falei o contrário aqui, mas tudo bem. Propósito, leucócito, tá? E por último, a classificação da rima quanto à posição dela no verso. Se ela estiver fazendo a rima dentro do verso, ela vai ser chamada de interna ou coroada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você tem a rima acontecendo com bela e bola. E ambas palavras estão dentro do verso, tá? E aqui o verso de Cecília Meirelles, pra quem não a conhece, tá? Ela pertence à segunda fase modernista. É uma pessoa que fundou a primeira biblioteca infantil do nosso país. Então, procurem conhecer as obras dela. Maravilhosa. As rimas externas, elas vão ocorrer no fim do verso, que é o tipo de rima mais comum, tá? Então, nós temos aqui nesse trecho de uma poesia de Vinícius de Moraes, temos dois versos aqui dele. E louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Então, canto com pranto, né? Elas estão rimando, tá certo? Depois da sílaba batônica, você tem aqui, né? Se fosse fazer a análise anterior, a correspondência certinha, tanto das vogais quanto das consoantes, mas o que a gente tá analisando aqui agora é que ela aparece exatamente na parte externa do verso, tá? Então, pra quem não conhece Vinícius de Moraes, também conhecido como poetinha, ele também foi um grande cantor da MPB, Música Popular Brasileira, ele pertence, né, ao movimento do modernismo, a última geração, então, a última, desculpa, a segunda, a segunda geração modernista, que parece que ele é tão recente, nem lembra que, enfim, ele escreveu a música mais famosa, a música brasileira mais famosa do mundo, que é Garota de Ipanema, conheça mais sobre a vida dele também, ele sempre trabalhou em parceria com Toquinho e outros escritores maravilhosos. Vamos tratar agora da classificação da rima quanto à posição na estrofe, que é o esquema de rimas. Isso aqui é muito divertido de fazer, as pessoas acham que é difícil, mas não é. O que você tem que lembrar, para marcar, você vai usar a letra do alfabeto, escrita em maiúscula, tá, e vai seguir essa ordem do alfabeto de acordo com as rimas, conforme elas forem aparecendo. Vamos ver aqui, ó, ela vai ser classificada como alternadas, também chamada de cruzadas, quando a gente vai combinar alternadamente. Aí vai seguir, ó, o que a gente chama de esquema. Ops, deixa eu colocar primeiro aqui. Então, você tem o esquema A, o amor não tem, o meu amor não tem, importância nenhuma. Então, tem não rima com nenhuma. Então, eu vou lá e vou colocar uma nova letra, a letra B, tá? Não tem o peso, nem, então, tem rima com nem. Então, eu vou repetir a letra A. De uma rosa de espuma. Então, nenhuma, que eu já tinha colocado a letra B, rima com espuma. Então, eu vou colocar a letra B. Então, qual vai ser esse esquema que vai ficar aqui? Deixa eu apagar aqui para vocês verem, voltar um pouquinho, ó, o esquema A, B, A, B. Por isso que ela chamada de alternada, porque vai alternar. Uma rima, aí um verso rima, o outro não rima. Um verso rima, o outro não. Por isso que é alternadas ou cruzadas, certo? É facinho isso, muito fácil. Uma das coisas mais fáceis de se analisar. O próximo esquema de rimas é chamado de emparelhadas ou paralelas, tá? Então, vamos observar aqui, noturnos, vai rimar com soturno. Então, eu achei a primeira rima, vou colocar lá a letra A, e vai rimar com soturnos. solidão, não vai rimar com nenhuma das anteriores, então, eu vou colocar uma outra letra, a letra B. Vai rimar com canção. Aqui eu coloquei errado no PDF, tá, pessoal? Era para ser aqui, ó, a letra B também, tá? Eu repeti a letra A, mas é a letra B, certo? Então, o esquema de rima emparelhada vai ser A, A, B, B, certo? Tirar esse A daqui e colocar a letra B. Deixa eu tirar essa parte vermelha. Vamos, é, como a gente pegou como exemplo aqui, parte da poesia de Ferreira Goulart, coloquei quem ele foi, tá? Foi um poeta, jornalista, e participou do neoconcletismo do Brasil, tá certo, pessoal? Ele tinha a literatura enganjada, para quem não sabe o que é isso, pergunta o professor de história, tá? Geografia, aquela poesia que ele tratava de temas políticos mesmo, para poder questionar, né, as coisas que estavam acontecendo no nosso país naquela época. Aí nós temos a imagem dele aqui, de Ferreira Goulart, ele morreu até aqui recentemente, né, enfim, morreu bastante, excelentes obras. Vamos falar do esquema de rima agora, interpoladas intercaladas, tá? Vamos começar aqui, você pegou, é, de tudo meu amor serei atento, então, a letra A, que sempre vai começar assim o nosso alfabeto, antes de coutar o zelo e sempre e tanto, então, tanto não rima com atento, então, vou colocar uma nova letra aqui do nosso português, a B, que mesmo em face do maior encanto, então, encanto vai rimar com tanto, vou repetir a letra B, dele se encante mais meu pensamento, então, atento rima com pensamento, vou repetir a letra A, tá? Também uma parte de uma poesia de Vinícius de Moraes, já comentamos sobre ele, tá? Agora, as rimas encadeadas, quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso ou no início de outro, tá? Aqui, a gente não vai colocar as letras do alfabeto, a gente vai perceber que ela está sendo encadeada, porque vai estar aparecendo no final de um verso, aqui, querida, vai rimar com tecida, que está no meio do verso seguinte, aí você tem aqui, no final, palpita a alma bendita do país da cruz, qual palavra que ela vai rimar? Com bendita, esse é um trecho de uma poesia de Francisco Jaquino Correio, ele foi o primeiro Mato Grossense a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Deixa eu tirar esse vermelho aqui. Agora, as rimas misturadas, né, ou mistas, então, ela não vai ter nenhum esquema fixo, tá? Aquele esquema de rima que a gente viu, A, A, B, B, assim se chama isso, assim se chama isso. Nesse caso, das rimas mistas, né, ela não vai ter nem um esquema combinado. Então, só para lembrar, quando eu falo das rimas alternadas, o esquema é A, B, A, B. Se eu falo das emparelhadas, o esquema é A, A, B, B. Se eu falo das interpoladas, o esquema é A, B, B, A, ok? E tem o caso quando a gente tem a mistura, né, exatamente por isso que ela é classificada assim. Vou-me embora para a passar, Gada, aí eu colocaria A. É, vou-me embora para a passar, Gada, de novo, né? Aqui não sou feliz, B, lá a existência é uma aventura, C, de tal modo inconsequente, aí eu tenho que colocar D, porque até agora não rimou com ninguém, né? Que Joana, a louca de Espanha, e assim você vai continuar colocando, tá? A classificação, tá? Das letras. Só que geralmente a gente não faz isso, porque não vai ter nenhuma correspondência, tá bom? E essa é uma parte de Manuel Bandeira, coloquei aqui para que vocês conheçam também, ele é considerado da geração de 1922, do modernismo no Brasil, o poema dele, chamado Os Sapos, foi que abriu, né? A Semana de Arte Moderna de 1922 também. E vamos falar agora dos versos brancos ou soltos, são aqueles que não rimam com nenhum outro verso, tá? Uma palavra caída das montanhas dos estantes, desmancha todos os mares e une as terras mais distantes, tá certo? Então, você tem aqui um verso branco ou solto de Cecília Meirelles. Lembrando que o caída, que é o primeiro verso, ele não vai rimar com nenhum outro dessa estrofe, tá? Mas a gente tem a rima em instantes e distantes, certo? Não esqueçam disso. Então, só para relembrar o esquema de rimas aqui, elas vão possuir a classificação de acordo com dois aspectos. Com a disposição dela, ou seja, o esquema, tá? Que ela vai aparecer na estrofe. Então, você tem A, B e A, B alternadas ou também cruzadas, chamadas de cruzadas. A, B, 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 paralelas ou emparelhadas. A, B, B, A, opostas ou interpoladas. Aqui aparece o soneto completo de Vinícius de Moraes, soneto da felicidade, tá? Para a gente fazer uma breve análise aqui, ó. Então, vamos observar a disposição das rimas na primeira estrofe do soneto. Atento, tá? Do primeiro verso. A gente vai rimar, né? E vai colocar a letra A. Vamos observar aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês. Vamos fazer aqui o esquema de rimas. Então, atento, vou colocar a letra A. Antes de contar o zelo e sempre e tanto. Aí a gente, né, tem aqui. A questão do tanto, vamos botar B. aí você vê encanto que vai rimar com tanto. B de novo. E pensamento vai rimar com atento. Ficou nem tão engraçado a gente fazer essa porque já tinha, né, no exemplo anterior. Mas só para vocês perceberem, deixa eu tirar aqui o vermelhinho, tá? Essa questão das rimas, tá certo, pessoal? Então, a gente ficou com o esquema de rimas como está mostrando aqui, tá? A, B, A, B. Aí vamos analisar também com relação a, que essa parte nós não vimos, com relação a gramática, tá, da rima. A gente vai dizer se ela é rica, rica, ou se ela é rica, pobre, rara ou preciosa. Preciso corrigir aqui, tá, pessoal? Atento, vai rimar com pensamento, então é A, não B, sei o que me deu aqui na hora de fazer o negócio. E tanto, vai rimar com encanto, então aqui vai ser B, tá? Para ficar o esquema de rima certo. A, B, B, A, ok? Agora a gente vai tratar aqui, deixa eu tirar, quanto à questão da gramática, tá, rima, né, a gente já olhou ela pode ser externa, também falando da parte externa dela, que quando a gente diz a parte externa da rima, a gente vai classificar com esquema de rimas, aquele que nós vimos, interpoladas, intercaladas, etc. E também a gente vai ter que observar a classe gramatical, tá, da palavra que está na posição final do verso. Então você tem lá a palavra atento, que é um adjetivo que vai rimar com pensamento. Então, por atento ser adjetivo e pensamento ser um substantivo, a gente vê que pertence a classes gramaticais diferentes, tá, e por conta disso, a gente vai classificar como rima rica, por pertencerem a classes gramaticais diferentes. Então, precisa estudar gramática, as 10 classes gramaticais para saber fazer essa parte aqui, esse tipo de análise, tá? E depois a gente vê a rima entre tanto e enquanto. tanto é um advérbio e enquanto é um substantivo. Então, a gente tem aqui, classes gramaticais diferentes, essa rima também é considerada rica. Existe o caso das rimas pobres, tá, quando as palavras no final do verso, né, quando elas vão se combinar e elas pertencem à mesma classe gramatical. Mas isso não quer dizer que não há beleza ali naquele verso, tá, imagina a trabalheira do poeta conseguir achar uma palavra que rime, que faça sentido, tá, então há muita maestria no que ele faz, mesmo as rimas sendo pobres, tá? E nós comentamos já da rima rica, que são de classes gramaticais diferentes, a rima rara, que uso, né, de palavras pouco comuns entre si, tá, muito difícil, e também tem as rimas preciosas, elas são de, além de serem de classes gramaticais diferentes, elas também possuem mais de um radical, tá, então é raro ver esses tipos acontecerem, por isso que se chama raro e preciosa, não é à toa, tá? Então vamos olhar aqui com mais calma para a gente ver aquela poesia que a gente usou, né, lá atrás, então nós temos não choros, meu filho, aqui o esquema de rimas dessa poesia é A, B, B, C, D, D, E e C, então o A não vai rimar com mais ninguém, tá aqui, depois a gente tem B e B, que vida e reída vão rimar, e vida é um substantivo que vai rimar com um adjetivo que é reída, então você tem aqui uma rima rica, o C que é um verbo, lutar, deixa eu mostrar aqui para vocês, então você tem aqui, ó, lutar, que é um verbo, que vai rimar com outro verbo, exaltar, tá, então você tem uma rima pobre por elas pertencerem à mesma classe gramatical, tá, um verbo e depois outro verbo, certo? E depois você tem outra rima rica, deixa eu tirar aqui para a gente poder ver melhor, com B, que é um substantivo, vai rimar com a B, que é um verbo, mostrar aqui para vocês, ó, com B, vai rimar com a B, então você tem outro caso de rima rica, certo? Deu para entender o que é rima rica e rima pobre? Deixa eu tirar aqui o vermelho, as rimas encadeadas são quando as palavras que rimam vão se situar no fim do verso e no início do outro, como a gente mostrou, e é também os versos livres, tá, que eles até podem apresentar alguma rima, mas geralmente não tem o esquema, tá, métrico, tá certo? ou ele pode apresentar rima nenhuma, tá, é uma característica do pessoal do modernismo, tá, os poetas modernistas, e os versos brancos também, eles podem apresentar ou não as rimas, e não tem esquema de rima nenhum, a diferença do verso branco com o verso livre é esse, aí nós temos aqui, os versos brancos são versos sem rima, para vocês verem melhor, temos aqui um do Maruquitana, antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm, a casa é acolhedora aos livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas, e o verso livre, né, que é uma característica modernista já no século XX, então o poeta vai criar um equilíbrio, ele vai seguir a intuição dele, então ele vai botar rima, se ele quiser, então você tem aqui, é, Fernando Pessoa, o poeta português, o verso dele, tá, não lerei, mas quem quiser, lembrando que esse material vai estar fixado nos comentários, tá, ou na descrição, para vocês poderem ler com calma, acompanhar, tá, e os exercícios também serão no PDF à parte, eu enviarei no PDF à parte lá na plataforma do Google, tá, agora vamos falar sobre o rito, é um outro aspecto da poesia, é um outro aspecto formal da poesia, todos os elementos que a gente falou antes, né, da rima, a contagem dos versos, vai contribuir para o ritmo, e ele é um recurso estilístico muito usado na hora da leitura, tá, aí nós temos esse soneto aqui, quando a morte encerrar meus olhos duros, duros de tantos vãos padecimentos, que pensarão teus peitos imaturos da minha dor de todos os momentos, tá, um verso de Manuel Bandeira, a gente vai repetir algumas sílabas, né, tônicas e átonas, e às vezes até a palavra inteira para a gente ter esse ritmo, tá, é o que acontece com a música também, na música você tem o ritmo através, né, da pausa, quando começa a outra parte da música, e assim você vai ter a melodia, tá, então a gente vai ter a divisão do tempo, intervalos iguais, e, de novo, a importância das sílabas tônicas e sílabas átonas, e isso vai determinar o ritmo do poema. Então a gente vai observar, pra que a gente tem um ritmo, o número fixo de sílabas poéticas, lembra que eu falei, ah, mas professora, por que que o poeta tem esse artifício de não contar as últimas sílabas átonas, ou de fazer a ilisão entre as vogais, né, por quê? Pra que ele consiga manter esse número fixo de sílabas poéticas, pra que facilite o ritmo na hora da leitura, lembrando a vocês que as poesias eram cantadas antigamente, tá? Então a gente teve só depois com a invenção da imprensa, a divisão entre a escrita e a oralidade, tá? Como a gente falou no PDF anterior. A gente vai ter a distribuição das sílabas fortes, que são as tônicas e fracas, ou átonos, pra que você mantenha o ritmo. Também vai ter que trabalhar com a cesura, que é a pausa, interna em versos longos, tá? Essa parte da cesura aqui, ela é bem complexa no estudo da poesia, mas é importante que você entenda basicamente isso, que é o silêncio entre o verso ou os elementos dos versos, tá? Então vai marcar o fim de um período e o início do outro. A rima, que a gente já comentou, todas aquelas possibilidades lá, isso também vai auxiliar no ritmo. A aliteração, é quando a gente tem a repetição, né, de sons consonantais idênticos ou parecidos, tá? Então é o exemplo que eu coloquei aqui, rápida, o raio risca, o céu ribomba, tá? Então a gente tem a repetição do som R, tá? No início das palavras. O encadeamento ou enjambemã, tá? É quando você vai trabalhar, né, a pausa do poema, na verdade, ela não vai estar no mesmo verso, ela vai passar para o verso seguinte, quando você tem, por exemplo, a noção da sintaxe entre sujeito e predicado. Olha só esse verso aqui da Cecília Meirelles. Pus o meu sonho no navio. Vou mostrar aqui para vocês, ó, tô lendo essa parte aqui. Pus o meu sonho no navio. Então você vê que você tem o sujeito, mesmo que oculto, mas está aqui, e o predicado no mesmo verso, tá? Então aqui você não fez o enjambemã, tá? Tá tudo certinho nos lugares que deveriam estar. Então, deixa eu tirar aqui o vermelho, senão eu fico rabiscando tudo. Agora a gente vai observar quando o enjambemã acontece, ó, a cor que escorre dos meus dedos, esse é o sujeito, colore as areias desertas. Você percebe que o predicado está no verso seguinte, tá? Está em outro verso. Então a gente tem aqui, deixa eu apagar, tá? A noção do que é o enjambemã, tá? Mais uma vez com relação à pronúncia, tá? Você pesquisa aí para ver como é a pronúncia correta, eu tô falando como se lê, mas em francês não é assim, tá? A gente vai perceber que tem uma quebra sintática, aqui a gente não tá falando da semântica, não tá falando do sentido, mas da sintaxe. Por quê? O que a sintaxe fala, né? Sujeito predicado, você seguir aquela ordem, né? Tradicional, a ordem canônica, sujeito, verbo, seus comprimentos. Então, mais uma vez aí, você vê a licença poética que os poetas possuem de não seguir a risca a questão lá da gramática, tá? Tanto para a divisão das sílabas poéticas e agora, mais uma vez, com relação a sujeito predicado, tá? Pra que isso, professora? Pra auxiliar na métrica do poema, tá? Sempre com esse pensamento. E a métrica é importante para que se tenha o ritmo, que é o que a gente está tratando agora. Vamos comentar um pouquinho sobre o paralelismo. Por que eu disse que vamos ver apenas uma parte do paralelismo? Porque ele pode ser, né, semântico, pode ser gramatical ou pode ser rítmico, tá? Os dois primeiros, a gente vai tratar na gramática, não aqui. A gente vai tratar apenas do paralelismo rítmico, tá? Por quê? Deixa eu tirar, sempre esqueço de tirar o vermelhinho aqui. Ele é o que mais aparece nos textos literários e vai trazer a musicalidade ou vai reforçar a expressividade, tá? Vamos ver um pedaço aqui do Padre Antônio Vieira. Se os olhos vêm com amor, o corvo é branco. Se com ódio, o cisne é negro, tá? Aí é muito, foi muito usado na prosa barroca, tá? O, esse tipo de paralelismo. e a gente tá falando aqui do Padre Antônio Vieira. Ele chegou na nossa colônia aqui ainda criança e ele foi um importante orador da época barroca, da nossa produção artística literária, tá? Não coloquei nenhuma foto dele, mas vocês podem pesquisar. Deixa eu tirar aqui o vermelho. A gente tem que entender que no nosso dia a dia acontecem algumas quebras paralelísticas. O que é paralelo, né? Está em consonância um com o outro. E tem um motivo pra isso, os escritores têm a licença pra isso, né? Se você escrever, por exemplo, se pensarmos na prosa, que a gente quer trazer um efeito de ironia. eu sou ciumenta e não jornalista. A gente tem uma quebra aqui do paralelismo semântico ao aproximar duas palavras que não tem relação, né? Que você não está esperando. Eu sou ciumenta, o que tem jornalista a ver com ser ciumenta? Tá? Eu deveria ser, eu sou ciumenta, por isso não tenho namorado. Poderia ser o mais lógico, é o que a pessoa estaria esperando. Mas alguns autores, eles vão trazer isso de propósito, como a gente tem aqui. de Machado de Assis. Marcela amou-me durante quinze meses, deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Amou-me durante quinze meses e onze contos de réis. Então, a gente vê, durante quinze meses, você fica esperando, tá? Talvez há dias agora, né? Alguma coisa relacionada a tempo, não a dinheiro. Mas isso vai trazer uma característica da personagem Marcela, ou seja, ela era interesseira, tá certo? deixa eu tirar essa parte aqui. Então, se você não está usando para fazer algo poético, tá? O seu texto não for poético, você tem que ter cuidado com a questão de não usar o paralelismo, é necessário usar. A gente vai tratar agora da regularidade, da construção rítmica de um poema. Então, você vai perceber, nós temos a construção aqui de um poema chamado Trem de Ferro, que vamos mostrar que ela pode ser regular ou irregular. Então, nós temos a poesia, eu não irei ler, mas associa o nome do título da poesia e com o que está escrito. café com pão, café com pão, café com pão, Virgimaria, que foi isso, maquinista. Deu para vocês entenderem a questão do ritmo aqui? Então, vocês podem ler a poesia com calma, tá? De Manuel Bandeira. A gente vai perceber que é rico em aliterações, só relembrando, aliteração é repetição dos sons consonantais, principalmente no início, tá? Das palavras, pode acontecer também no meio. Então, a gente tem aqui a métrica irregular no poema quando a gente está marcando, né, que o trem ganha velocidade. Então, quando o trem está ganhando velocidade, ele vai colocar uma métrica irregular. Bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força, tá? Por outro lado, quando a gente quer, a intenção é mostrar que o trem está indo mais devagar, ele vai colocar os versos maiores, tá? Vai ficar mais lento para ler, inclusive, tá? Então, as sílabas em vermelho são as últimas átomas que a gente tira das palavras paroxítona, lembrando que a gente não conta as últimas átomas, para vocês verem como ele vai trabalhar o esquema de rimas dessa poesia, tá? A gente também tem encadeamento dentro dessa poesia e muita aliteração, tá? Para fechar aqui, nós vamos falar do poema concreto agora. O concretismo, tá? Já pertence a uma visão moderna, né? Da poesia. Então, não tinha nenhuma preocupação com a estética. Tudo que a gente falou até agora sobre os aspectos formais da poesia, eles simplesmente ignoravam, tá? E também era chamado por conta disso, ignorar os aspectos formais da poesia, que era chamada de poesia-objeto. Ele possuía outros atributos, tá? Umas características como a eliminação do verso, eles aproveitavam os espaços em branco da página, onde geralmente não haveria palavras que eles colocam. Vão explorar também aspectos sonoros, visuais, e o significado da palavra, ou seja, os aspectos semânticos. Vão usar bastante neologismo, que são palavras novas ou palavras antigas, mas dando novo significado a elas, muitos termos estrangeiros vão decompor as palavras como aqui, nessa poesia Coca-Cola. Então, beba Coca-Cola, babe, cola, beba Coca, babe, cola. Então, ele está decompondo as palavras. E aqui, como eu falei com vocês, de utilizarem, os espaços, está vendo? Onde seriam espaços em branco na palavra, eles estão utilizando para, inclusive, formar desenhos com as palavras em si. Então, você tem possibilidades de leitura infinitas quando você está no âmbito do neoconcretismo. Então, para você saber mais, coloquei aqui o exemplo de uma quadra quarteto, para vocês ficarem conhecendo, de Mário Quintana. todos estes que aí estão, desculpa, todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Lindo, né? Então, para quem não conhecia, Mário Quintana, ele não gostava de se enquadrar em nenhuma, em nenhum período, em nenhuma escola literária, né? Que a gente já trabalhou, período literário é uma coisa, escola literária é outra, a gente já tratou disso nos PDFs anteriores, mas ele pertencia ao terceiro tempo modernista. Exemplo de Cestilha, que é uma estrofe com seis versos. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora, e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martilha e embrutece, cantando o geme e rir, de Castro Alves. Então, quem foi Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos, pertenceu à terceira geração romântica, sempre denunciou as crueldades da escravidão. Nosso país, infelizmente, foi o último a abolir a escravidão. Então, nós temos aqui outros poemas com estrutura fixa, o nome deles, né? A gente falou muito do soneto, que é formado por duas quadras ou quartetos e dois tercetos. Tem a balada, formada por três oitavas ou décimas, pode ser oito versos ou dez versos, e uma quadra ou quintilha, com quatro versos ou cinco versos. A cestina, formada por seis cestilhas e um terceto. O rondó, formado por uma quintilha, um terceto e outra quintilha. Professora, o que você está falando? Volta lá esse PDF para você ver lá essa quantidade, tá? Que nós estamos falando de versos em uma estrofe. Dependendo da quantidade, ele vai ter um nome. O rondel, que é formado por duas quadras e uma quintilha. O raicai, formado por um terceto. Então, você quer saber a história de cada um desses tipos de poesia e de estrutura fixa, pesquise, tá? Você só tem a ganhar com isso. Não coloquei aqui para o nosso PDF e o nosso vídeo, né? Não ficar tão extenso, mas é só pesquisar, tá? Aí, um exemplo de um raicai. Tudo dito, nada feito. Fito e deito. De Paulo Leminski. Aí, eu coloquei aqui quem foi, né? Um grande representante da poesia marginal, também conhecida como geração e meiógrafo. Ele trabalhou o concretismo, nós temos aqui, usava o grafismo também em suas obras. O exemplo de um heptacílabo ou redondilha maior. Aqui, a gente já está dentro da contagem das sílabas métricas. Da aurora da minha vida, Casimiro de Abreu. E como você vai fazer essa divisão? Aí, aqui você vê a junção da vogal, da última palavra com a vogal da primeira, tá? E aqui quer dizer, ó, que você não contou a última sílaba átona. Quem foi? Casimiro de Abreu, aqui, pra vocês conhecerem, tá? Pertenceu à segunda geração do romantismo. Um exemplo de verso decacílabo. E quem foi? Camões. Obviamente, isso aqui está super resumido. Quem quiser conhecer mais, por favor, pesquisa. Foi o escritor da nossa epopeia, né? Portuguesa, os Lusíadas. Temos aqui um verso dele muito bonito. Ah, o amor que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei por quê. Ah, ele é retratado sem o olho, tá? Procurem saber por que isso. Saber história, gente, é maravilhoso, tá? Então, pra gente fazer os elementos externos, de um poema, né? Nós precisamos conhecer todos esses elementos que a gente falou, rima, ritmo, saber analisar, treinar, obviamente, pra conseguir fazer. E se você é um escritor de poesia, é bom que você saiba, né? Você é modernista? Ou seja, você não liga pra rima, pra ritmo, pra nada disso? Ou você quer ser mais um parnasiano que focava realmente nessas estruturas que a gente tratou aqui, tá? Então, não esqueça. Você tem que saber a estrutura externa, estrutura interna, e a linguagem poética. Tem um link aqui que você quiser saber mais, como fazer essa análise mais completa. Espero que tenha gostado do vídeo. Ele ficou bem completo, mas eu não quis dividir em duas partes ou três, tá? E atenção que o PDF com os exercícios vai ser enviado separadamente, tá? Beijo, fiquem com Deus!